Pois é, senhoras e senhores, hoje o bicho vai pegar! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje eu estou aqui para trazer dois mods para vocês aqui que eu achei interessante trazendo um vídeo só de Friday Night Funkin' E é melhor vocês prepararem a fralda de vocês, porque os mods de hoje serão extremamente aterrorizantes Os mods que eu vou trazer para vocês hoje aqui se tratam do mod da namorada obcecada, tá? Basicamente ela ficou louca, pegou um facão e agora decidiu cantar junto com o namorado que está completamente apavorado, tá ligado? E além disso eu decidi jogar um mod aí onde o senpai ficar louco também e sim, tudo isso inclui facão basicamente, essa é a mensagem principal do bagulho Personagens que ficam completamente loucos e tentam matar vocês, tá? Então tomem cuidado na hora de dormir, olha bem embaixo da sua cama para você ver se não vai achar nada depois desse vídeo Antes da gente partir para a gameplay, já deixa o seu like aqui no vídeo para fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal porque afinal de contas todos os dias a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa especialmente sobre Friday Night Funk e se inscreve no canal também para você não ficar de fora de nenhuma novidade Lembrando mais uma vez que fazemos lives aí na Twitch de segunda a sexta-feira às sete e meia da noite, tá? Então segue o nosso canal lá e não fica de fora, os links estão aqui na descrição E aproveitando também, se você não conhece a loja do canal o link também está aqui na descrição, vai conhecer porque tem muito produto foda pra caralho inclusive essa camiseta linda do Sonic.exe que vocês estão vendo aqui que eu acho que combina bastante com a temática desse vídeo também, né? Dito isso, sem mais delongas, vamos partir direto pro... Pois é Se isso aqui não está deixando vocês desconfortáveis eu não faço ideia do que iria deixar, tá ligado? Honestamente, essa tela de título aqui já está dizendo o suficiente, tá ligado? Friday Night Funk com uma pequena diferença A diferença é que a namorada está com uma cara que quer meter um facão de três metros no nosso rabo sem tirar, tá ligado? Por três horas seguidas, sem vaselina com areia e com geleia ainda por cima Mano, olha a cara dessa namorada, velho Poderia muito ser a cara de... Nossa, essa tatara... Não, ela quer matar, velho Ela está com a cara de assassina, tá ligado? Já não gostei, tá ligado? Mas enfim, vamos começar aqui Fora isso, não muda absolutamente nada o que me deixa mais desconfortável Ela nem estava dançando na tela de título Ela só estava parada, tá ligado? Bom, a... Peraí Nem foder na arte no fundo também está diferente Olha a cara dela no fundo, velho Caralho O cara se deu ao trabalho de mudar a cara dela no menu Tá, isso está bem desconfortável Está muito desconfortável Eu nem comecei o mod ainda Eu nem comecei, tá ligado? Como é que eu saio dessa merda desse menu aqui, velho? Master, vou... Sai daqui... Tira essa cara da minha frente Eu acho que eu fiz bosta É Eu fiz bosta Eu quebrei o game Não era nem para ter aberto a porra do Options Parabéns, Gabs Mais um ponto para você Bom, reiniciei o jogo Estou aqui de volta no menu principal Porque eu não conseguia ficar olhando por muito mais tempo A cara dessa desgraçada aqui, tá ligado? Vamos entrar no Star Mode aqui, tá? Porque... Afinal de contas, eu quero ver se não tem nenhum tipo de animação Nenhuma cutscene Ah, aqui a filha da puta está normal, velho Aqui a filha da puta está normal Bom, eu sei que isso aqui modifica aqui na semana 5 No caso, na Winter Horrorland, tá ligado? Então, sem mais delongas, eu vou aqui no normal, tá? Afinal de contas, o criador falou que a dificuldade não é alterada em nenhum dos modos, tá? Então, basicamente, dá na mesma, tá? Então, eu vou aqui no normal Eu acredito que eu consigo usar o comando 7 aqui para pular para a última música, tá? Peraí, cadê a namorada? Tá A namorada não está aqui Em cima do rádio Ela está do meu lado? Não, ela não está aqui, gente Deve ter saído para ir no banheiro Com certeza saiu para ir no banheiro Deve estar dando uma mijada de 3 horas e meia Com certeza Está suave, né? Sai dessa música, pelo amor de Deus Porque isso já está me deixando bem desconfortável, tá ligado? Bom, vamos colocar aqui a Winter Horrorland Oxe, por que mexeu no volume aqui? Reload JSON aqui Reload áudio E... Vamos ver o que de fato aconteceu com a louca, tá? Bora Caralho, esqueceu dessa posse de um psique de merda Nossa, eu lembro... Ah! Peraí, peraí Algo não deu certo aqui Calma Tem algo extremamente errado aqui Algo não deu certo Bom, estou de volta aqui no menu mais uma vez Porque eu tive alguns problemas com esse mod, tá? Aparentemente os arquivos estão meio que jogados na pasta Ficou meio confuso aqui Mas de qualquer maneira Consegui deixar o bagulho funcionando aqui dessa vez, tá? Então, sem mais delongas Vamos entrar aqui no modo free play, tá? Porque a gente pode começar direto a música Porque afinal de contas O que a gente tinha para ver no story mode Acho que a gente já viu, né? Então se a gente entrar aqui direto No Winter Horror Land A gente vai conseguir ver A música Da mina louca das ideias, tá ligado? Eu espero que a gente não morra hoje Bom Eu vou... Eu vou no normal mesmo Foda-se É, não muda nada mesmo Caralho O namorado tá em choque, velho Maluco Ele falou Cara, no que que eu me meti, velho? Fudeu E ela tá babando sangue ali embaixo no ícone, ó Caralho Tá explicado onde ela tava Nossa Tem vocal dela O namorado tudo bugado Caralho É o remix da música do Monster, né? Obviamente da Winter Horror Land Só que com umas batidas a mais E com uma voz feminina, né? Pra indicar que agora a namorada ficou completamente louca Será que só foi cantado? Ou será que o cara só pegou o vocal e remixou, tá ligado? E o namorado tá quase chorando, coitado Caralho Essa aqui é pra casar É pra casar e pra morrer, tá ligado? Olha, a faca dela tá desanguentada E como vocês puderam perceber, né? A cabeça do Lemon Demon tá em cima da árvore, né? Pra contrastar que quando é o Lemon Demon cantando A cabeça da namorada tá na árvore Não é exatamente a cabeça da namorada, né? Porque ela tá ali atrás e tal Então, mas enfim É bem bizarro De qualquer maneira não deixa de ser bizarro, velho Mas é Acho que agora entendi Ela não foi no banheiro Ela foi matar o Lemon Demon E cantar no lugar dele, tá ligado? Tá explicado Canonicamente confirmado Meus parabéns aí Pros envolvidos Vamos ouvir a música, vai Vamos curtir essa música que tá boa Nossa Tá muito da... Mano, esse mod é muito bem feito, tá ligado? Ele é muito bem desenhado aqui, ó É muito legal como eles fizeram esses esquemas de câmera e tals, né? Eles seguraram um pouco antes de mostrar a namorada Tipo, deixaram a câmera do boyfriend assustado Isso ficou bem, bem bacana Ficou muito bem feito, velho E tipo, as animações dela, ó Tá muito legal É bem fiel, tá ligado? Já imagino que isso aqui provavelmente vai ter alguma adaptação pro jogo completo Quando o mod é bem feito assim, você já imagina essas coisas, né? Bela música natalina Pra todo mundo morrer enquanto ouve, velho Nossa, lindo demais E você vê que o ícone dela não mudou, tá ligado? Isso é muito bizarro, velho Mano, música muito legal, tá ligado? E pelo meu conhecimento aqui De acordo com a pasta que o cara deixou Parece que temos mais uma música Essa não é a única música que a gente tem aqui, tá? Isso me pegou de surpresa Quando eu fui arrumar os arquivos Eu lia, de fato, o bloco de notas Tá falando isso, né? Então, vamos tentar fazer isso funcionar Bom, vamos ver se essa parada deu certo, tá? Eu vou scrollar diretamente aqui pra Winter Horrorland, tá? Pra ver se a música foi modificada E... Tá, parece que foi modificada, tá? Então vamos entrar aqui no normal mesmo, né? Eu acho que não vai ser modificado nada do tipo Tá, foi e não foi, tá ligado? O Monster, ele tá no lugar da namorada, tá ligado? Mano, esses arquivos dessa porra são muito bizarros, tá ligado? É muito bizarro isso aqui Mas enfim, vamos ouvir a música Foda-se, já viram a namorada toda ensanguentada Finge que a namorada foi no banheiro, não achou o Lemon Demon E agora ele tá cantando com a gente E é legal que o chão tá bugado Dá pra ver a árvore ali embaixo Vamos lá Ai, peidei, peidei, peidei Caraca, mano É meio triste não ter conseguido fazer isso funcionar Mas é o que eu falei, cara A pessoa que fez esse mod aqui mandou muito bem Mas em questão da organização do mod Ficou muito mal organizado, tá ligado? Tipo, ele fala pra você trocar os arquivos Eu troquei exatamente os arquivos Mas ele ficou bugado desse jeito Então vai ficar assim, foda-se Lemon Demon invadiu a tela e botou pra foder Meus parabéns aos envolvidos mais uma vez, tá ligado? Vamos ouvir a música aqui Ai, tá peidando tudo Tá peidando tudo, véi Eu conheço essa música de algum lugar, véi É de algum filme essa música Parece da música do filme do Tim Burton Lá no Halloween, tá ligado? Tá muito parecido Nossa, como que eu tô errando essas notas, véi Mas tá da hora a música Parece a música de um filme Espero que eu não tome copyright no cu por isso, tá ligado? Senão vou ter que distorcer a música Então vocês tiveram o vídeo distorcida por isso Mas eu acho que não deve ter, não Ah, a música não muda nada É só isso, tá ligado? Tá, já ficou meio enjoativa Gostei, mas da primeira que o namorado tava com medo de ter o pau cortado, tá ligado? Vamos partir então pro próximo mod Que eu quero ver o mod do Senpai Louco das Ideias Bom, senhoras e senhores Como vocês podem ver, a namorada ficou animada de novo Aparentemente ela não quer mais matar e arrancar o nosso pau fora, tá ligado? Vamos então agora para o mod do Senpai Atacadaço Cujo nome é Blood Roses, tá? Como vocês sabem, Roses é o nome de uma das músicas do Senpai, tá ligado? Só que agora é Roses Ensanguentadas Vamos ver Ok, já tem um aviso no começo aqui Esse mod contém Imagem gráfica e sangue Barulhos altos e cores piscantes Tá, esse bagulho já tô dando essa avisa Porque o bagulho é realmente pesado, tá ligado? Então, vamos lá Eu vou... Eu vou entrar direto no Storm Mode aqui Porque, enfim Tem diferenças no diálogo Tem todas essas porras, tá ligado? Então, vamos direto aqui na semana 6 No modo hard, obviamente, né? Porque acho que a gente já tá bem treinado, tá ligado? Então, vamos lá Começando Tá, o Sempele tá parecendo a Mônica do Doki Doki Com essa cara bizarra pra caralho, tá ligado? Na verdade, tá parecendo a Yuri do Doki Doki Zóio assim, tipo, meio fora da órbita, tá ligado? Já dá pra ver que tem algo diferente aqui Já dá pra ver Que algo tá fora do normal Mas a falha é a mesma, né? Ah, uma nova fada chegou na busca de amor verdadeiro Bom, eu vejo que você parece ter sorte O seu Sempai está bem aqui esperando por você Bibobopo? Cara, a cara do namorado, velho Você é minha! Meu Deus do céu Nossa Tá Olha as caras dele Peraí, eu tô Eu tô regulando o volume aqui pra não ficar muito alto no meu som, mas Dá pra ver que ele já tá meio estranho Como se ele tivesse meio que obce... Agora eu percebo que ele tá com um facão na mão Ele tá Com uma porra De um facão na mão Que lindo, não é mesmo, senhoras e senhores? Nossa, eu tô errando tudo Eu não consigo jogar com uma mão só, tá ligado? Foda-se Minhas bolas explodiram, tá ligado? Parabéns Mano Isso aqui já tá bizarro Já tá bizarro Eu tô com medo do que vai chegar Mas enfim Eu vou jogar todas as músicas aqui, tá ligado? Obviamente eu vou cortar Porque parece que a música é a mesma, tá? Se por acaso mudar alguma coisa Vocês vão saber Mas de qualquer maneira Vamos ver o que vai acontecer na segunda música E vamos ver se ele vai ficar mais atacado do que ele já tá, velho Nice 126 de combo Arregacei o cu do balão Agora dá essa faca que sai de parte de mim, por favor O quê? Ok Isso foi meio inesperado Ele matou a namorada? Eu acho que ele matou a namorada Agora ninguém pode ter Mano Ele tá todo ensanguentado, velho A cara dele Ficou mais de psicopata As meninas ali atrás estão em choque E a namorada tá morta Meu Deus do céu Caralho, o namorado tá sem reação, tá ligado? Você não está triste, não é? Eu fiz o que é melhor pra você Você não poderia ficar puto com o seu amor verdadeiro Poderia? É isso que ele quer dizer? Não sei Mano Caralho A namorada A namorada tá Mano, que baguio nojento, velho A namorada tá dançando morta Cara, ele tá escorrendo sangue em todo o rádio, mano E o namorado tá chorando, ó Por motivos óbvios, né? Todos os sprays foram modificados aqui Ele tá sendo obrigado a cantar ainda assim, tá ligado? Mano As meninas atrás em choque, mano Tá combinando perfeitamente com essa porra, velho Caralho, olha Faca toda sanguenta Ele com a cara roxa, tá ligado? Mano, eu não tô conseguindo olhar pra sua namorada Ela tá muito desconfortável de se olhar, velho Tipo, a perna dele A perna dela parece que tá meio que aberta, tá ligado? Não sei se a ba... Que agonia Caralho, que agonia, velho Não tô aqui a Blood Roses Eu achei que a merda ia acontecer só na última música, velho Mas aparentemente aconteceu nessa E ó, o Senpai tá como? Tá tacadaço, mano Tá tacadaço, meu nobre Caralho Que bagulho horrível, velho Bom Vamos ver se essa porra vai piorar aqui Na próxima música, né? Então, bora lá Ok, passei Dessa vez errando todas as notas possíveis, tá ligado? Mas estamos aqui Vamos ver o que vai acontecer na terceira Tá, não teve transformação Então o Senpai continua sendo o Senpai Eu já imaginei que ia ser algo do tipo Não tem por que ter demônio aqui Se o Senpai achar o próprio capeta, tá ligado? Você não entende o quão doloroso é O seu amor não ser recebido Ah, eu entendo Eu sei como é que é O amor que você dá não ser recebido O amor que você dá Que você sente Que você receber não é real, tá ligado? Eu posso sair com qualquer garota Ou garoto dessa escola Senpai B confirmado, meus consagrados Anota no livrinho de fanfic aí E não seria mais falso Mas você Você é de verdade Você é humano Você é carne Você é assim como eu Tá falando de mim Eu tô falando do moleque aí O anão do seu lado Nós somos perfeitos um pro outro Ih Ele quer pegar o namorado Ele quer pegar a gente É isso mesmo? Ele quer pegar a gente? Então a ideia dele não é pegar a namorada Ele tá falando com a gente Ele quer pegar a gente WTF, mano Isso é muito perturbador Tá ligado? Você pensa que ele matou a namorada Pra ficar com o namorado A que ponto o ser humano chega, né? Fique aqui comigo E podemos viver A nossa própria fantasia para sempre Caralho O namorado Ele tá em prantos Ele tá em choque Coitado E a namorada tá Eu não consegui nem olhar pra ela Vai pro inferno Ah, não tem bebop agora não, né? Caralho E fomos pra terceira música Nossa, olha ele Caralho, ele tá muito louco Do nada pareceu uns machucados na calça dele Tá ligado? Caralho A namorada tá Curti na vibe Mesmo zumbificada, velho Caralho Será que vai ter alguma conclusão aqui? Não sei, velho Bom, vamos até o final pra ver, tá ligado? Mas isso tá Isso tá Extremamente desconfortável Se fosse assim no jogo mesmo, velho Eu acho que a fandom desse jogo Ia ficar meio traumatizada Acho que a fandom não ia ser tão forte como é Tá ligado? Mas que isso tá da hora, tá Tá muito bem feito Até as animações atrás do senpai Tão bem feitas pra caralho Dele se movendo, velho Olha Como se ele estivesse indo em velocidade rápida Nossa, velho Tá muito louco Eu não entendo como a namorada ainda tá Tá dançando Tá Curtindo a vibe da... Ou sei lá Só se, tipo, o rádio estiver movendo o corpo, assim, em vida dela Ah, eu não quero pensar nisso, não, velho Isso é muito desconfortável A namorada é tão fofa Eu não mereço, não, velho Eu não tô tancando a animação da namorada Tá muito legal, velho Tá muito massa ali Tipo, chorando ali, velho Tá muito massa Nossa, velho Cada vez que eu olho pro senpai Eu percebo algo diferente, tá ligado? Agora eu percebi que a roupa dele também tá toda roxa As minas já foram embora pra casa Que os pais dela chegaram, tá ligado? Agora só tá nóis aqui Bom, vamos ver se vai ter alguma conclusão na música Vamos até o final, né? Já estamos acabando a música aqui Vamos lá Fazia um tempo que eu não ouviu essa música aqui Mas ela é boa pra caralho, velho Eu demorei também pra perceber que tudo isso se passa dentro de um videogame, tá ligado? Que é mais quebra de quarto e parede ainda Tá, vai ter alguma coisa? Não, infelizmente não Ou é, essa broxa Pera aí, essa música é nova Acabei de perceber que Cara, acabei de perceber que tem uma modificação aqui Eu não tinha me tocado disso No tutorial aqui, ó Tem uma música nova Lembre-se dela E ali em cima tá escrito A última vez que você vai vê-la Rapaz, parece ser a única fase Que muda alguma coisa Vamos ver Vamos ver se muda alguma coisa de fato aqui, velho Lembre-se dela Que bagulho sutil, mas perturba Será que só muda o nome? Lembre-se dela duro Ok, parece ser o tutorial mesmo Caralho, é pesadíssimo É, eu acho que é só o tutorial Nossa, que triste Eu vou Quita dessa música aqui, pelo amor de Deus Isso tá me deixando mais triste ainda Tá ligado? Mas é Então tivemos essa pequena Pequena grande mudança aqui Tá ligado? No nome E obviamente nas três músicas finais aqui Diferença grotesca Nojenta esse mod aqui Não sei qual é mais bizarro Provavelmente esse aqui Eu acho que esse aqui consegue superar o primeiro Olha Tô traumatizado Bom senhoras e senhores Estes foram os mods bizarros aí Da namorada louca E do senpai atacadaço Tá ligado? Honestamente Um melhor que o outro Um mais bem animado que o outro Músicas aí De veras diferenciadas Especialmente no primeiro mod No primeiro mod Tivemos uma música diferenciada Enquanto no segundo mod As músicas foram as mesmas Porém a história Ficou completamente diferente E trinta vezes mais macabra Tá ligado? Eu vi muita gente me indicando esses mods E definitivamente Não foi à toa Tá ligado? O aviso no começo Fez jus ao mod Namorada ficou louca Depois a namorada faleceu Infelizmente o senpai Tata a cadastro Quis namorar o boyfriend Foi uma suruba isso aqui Foi uma loucura de emoções Tá ligado? Mas eu achei muito bacana Muito bem feito E de fato Acho que foi a melhor coisa Ter trazido esses dois mods juntos Porque a gente teve um contexto Melhor que o outro aqui Mas e vocês aí Meus consagrados Vocês gostaram desses mods? Vocês acharam tão apavorantes Quanto eu? Pois bem Comenta aí embaixo Pra eu saber o que vocês acharam Me recomendem mais mods Tão estranhos quanto esses aqui E aproveita também Pra deixar um like Se você ainda não deixou nesse vídeo Pra fortalecer o trabalho Que a gente faz aqui Porque afinal de contas Tem tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente Friday Night Funk Vídeo todos os dias aqui Então já se inscreva Se você ainda não é inscrito Nesse canal Pra não perder nenhuma novidade Tá? Dito isso Eu vou chorar na cama mais uma vez E a gente se vê No próximo vídeo galera Então beijo pra vocês Falou Até mais E... Tchau 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 Tchau